As outras cidades do estado, Itajei também registra um aumento na procura por atendimento pediátrico, ou seja, atendimento médico para as crianças. Algumas doenças respiratórias comuns nesta época do ano podem ser motivo. Com isso, a ocupação dos leitos de UTI do Hospital Pequeno Anjo já passam e a situação é preocupante, de 90%. A UPA do CIS, por exemplo, precisou se reestruturar e tem reportagem justamente sobre esse assunto. A demanda na pediatria na UPA, unidade de pronto atendimento do CIS, vem crescendo desde o início deste ano. Recentemente, o local ganhou melhoria na estrutura, mas já precisou de ajustes. Ao invés de biombos, divisórias. São mais dois consultórios, áreas de acolhimento, mais cadeiras de espera e painel eletrônico com classificação de risco. O local, que atende 24 horas por dia, passou a contar com mais profissionais de enfermagem. Para se ter uma ideia, só no mês de janeiro, aproximadamente 5.150 crianças foram atendidas aqui. No mês de fevereiro, esse número saltou para aproximadamente 6.400 atendimentos. E só na primeira quinzena de março, pouco mais de 5.000 atendimentos pediátricos foram realizados nesta UPA. Já nos primeiros meses do ano, a gente já tem um aumento no número dos atendimentos da pediatria, né? Por uma questão sazional. Esse ano, a gente percebe que está além dos indicadores. Situação parecida enfrenta o Hospital Pequeno Anjo, onde um aumento significativo nos atendimentos, principalmente por doenças respiratórias, tem sido motivo de preocupação. 93% dos leitos de UTI estão ocupados. Nossa UTI está com um número grande de ocupação, vem aí como em todo o estado de Santa Catarina, né? Como vem demonstrando, né? A mídia de ocupação em grande parte, em várias regiões com 100% e a nossa região aqui se aproxima disso também, né? E as unidades de internação, nós temos uma ocupação nos últimos dias de 100%. A porta de chegada não para, o pronto-socorro está sempre cheio, né? Mas estamos fazendo o possível para dar atendimento a essa população. A longo prazo, o Hospital Pequeno Anjo deve ser ampliado. O projeto está em andamento. Nós não temos nesse momento para onde crescer, mas sim, a instituição vem pensando nisso, e há um bom tempo, já vem com projetos, já está com esses projetos de ampliação do pronto-socorro, né? Estamos correndo atrás, né? Então, isso vem aí, mas isso não é do dia para a noite, né? Tem todas as questões de trâmites legais, né? Para essa ampliação acontecer, sim. Tem todas as questões de trâmites legais, né?